Minda Cabajara Tem algum sentido? Tem algum sentido? Ovo de dragão! Passe amigo da Lufa Lufa! Em busca de mais aventura? Uma limpeza cairia muito bem aqui! Costelinha com molho! Delícia! Eu estou tão cansada! Jovem Mãe Com Cabeca A Cabeca Cabeca Ele é um caixão A Cabeca Não há mais! A Cabeca 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 Muito bem! O que é isso? Olha o Ernesto! A informação deve ser sobre a reunião da AD. Ei Ernesto, encontramos um lugar para as reuniões da AD. Me desculpe, não posso ir agora. Preciso terminar a lição de casa do Snape. Você já terminou a sua? Qual delas? Precisamos procurar os ingredientes para a aula de amanhã. Sinceramente Harry, você ainda não fez isso? E como é que eu posso fazer isso? Eu tenho todo o resto das tarefas, as detenções da Umbridge e ainda as aulas de defesa contra as artes das trevas para vocês. Não precisa ficar tão irritado. Escute, encontre cinco plantas mole e uma raiz de mandrágora. E eu trago os outros ingredientes da poção para você. Onde posso encontrar essas coisas? Bem, a professora Sprout tem mandrágoras na estufa de herbologia e as plantas mole crescem ao redor do castelo. Você só precisa procurar um pouco. Ela sabe de tudo. É impressionante. Você vai pegar essas tais mole? Aí está uma planta mole, Harry. Precisamos de mais tato. Então isso é uma planta mole? O que serve que eu coloquei na minha poção na aula passada? Ai, Rony, não há surpresa que a sua poção ficou alaranjada. Melhor que a do Goyle. Ele abriu um buraco no caldeirão. O que a Luna Lovegood está olhando? Oi, Rony. Você veio dar comida para os testralhos? O que é um testralho? Ali em cima. Luna, já temos um lugar para as reuniões do nosso grupo de defesa contra as artes das trevas. Não posso ir antes de dar comida para o filhote. Ele é medroso demais. Acho que ele não vai descer até que os grandes venham. Tudo bem. Vamos alimentá-los. Temos que levar a comida para o ponto mais alto da clareira. Onde você vai, Harry? Você pode vir à reunião da A.D. agora? Sinto muito. Ainda não alimentei o filhote. Você pode me ajudar a levar a comida deles até a parte mais alta da clareira? Será que ele fica preso quando eu tento? É lógico que o Harry só leva a comida até lá. Você vai voltar mais tarde? Temos que levar a comida para o ponto mais alto da clareira. Não posso sair antes que o filhote coma. Você pode vir à reunião da A.D. agora? Sinto muito. Ainda não alimentei o filhote. Você pode me ajudar a levar a comida deles até a parte mais alta da clareira? Não posso ir atrás de mim. Vingança! Vingança! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se conseguirmos levar a carne lá em cima, tenho certeza que os destraços... Você realmente precisa ter mais cuidado. Accio! Quer ajuda aí? Vingar de umaiciosa! Isso! Agora percute a comida!